Giovanni participa do GP pela terceira vez. Os freios ele não coloca só no carrinho, no tênis também, mesmo porque os pés são importantíssimos na corrida. Ele tem uma certa importância porque a descida é muito forte, então eu prefiro colocar um no pé também para sentir um pouco mais de segurança. Eu uso praticamente quatro freios, um em cada pé e no trolinho também um suporte a mais para facilitar na descida. Como a Fórmula 1 salva as devidas proporções, o carrinho de rolimã também tem suas modificações e segredos. A gente apostou em colocar uma rolimã dentro da outra, uma rolimã menor, porque a rolimã menor ela gira mais, ela dá mais alto giro. E a gente põe a outra maior para ela aguentar o atrito, a pista não é tão boa, tão lisa, então a gente faz esse processo aí. Cuidar do visual do carrinho também faz parte e tem de todos os tipos, Mas carrinho vermelho com motivos femininos só pode ser de uma mulher, afinal neste GP as mulheres têm seu espaço garantido e respeitado. Eu treino junto com eles, o treino é por igual, eles respeitam muito a gente sendo mulher, eles dão as dicas certas, é igual. Tudo pronto para o último treino? Então é melhor descer. Os treinos acontecem no bairro Tiradentes, bairro novo que ainda tem poucas moradias e praticamente sem movimento de veículos. Na descida, eles chegam a atingir 70 km por hora. Batidas e problemas mecânicos acontecem, só não pode atingir o câmera. Dificuldades, só mesmo na descida e curvas. Na subida, uma mãozinha, ou melhor, uma cordinha, ajuda e muito. Serão 2.500 metros de percurso, em quatro baterias. A gente pega o total de participantes, que é uma média mais ou menos de 80 participantes, dentro aqui de Postos Caldas e também na região de São Paulo. Vem até um pessoal, já veio, está no hotel de Vitória Espírito Santo. Então a gente divide em quatro baterias, duas semifinais e a final. Cerca de 80 competidores de oito cidades do país se reúnem no oitavo GP Poços de Caldas de Carrinho de Rolimã. Uns competem por diversão e outros levam muito a sério. Eu vou descer só para brincar mesmo e fazer uma confraternização com a turma, o mais importante. Aqui em Poços, como você viu que a galera são muito bons, eu fico mais para trás um pouquinho. Agora na USP, eu quando sempre vou junto com a turma daqui, eu fico em segundo, feminino, consigo me classificar para semifinal. Quer dizer que a mulherada estão indo, estão seguindo em frente.